Eu ia filmar o próximo vídeo agora, mas não vou conseguir porque esse rapaz tá em cima da superfície que eu ia usar pra filmar. É. Com você que eu tô falando mesmo. Seu gato! Olá pessoal, aqui é o Marcelo. Esse é o Herói de Papel com o primeiro vídeo da minha série sobre o passar tempo que ninguém tem que é escrever com canetas de inteiro. E hoje eu vou testar a caneta da MAPED. Reload Premium. E você acha ela em qualquer... Ela vem nesse negócio de pendurar assim porque você acha em qualquer papelaria grande, loja de... Sei lá, até supermercado em época de compra de material escolar. Você acha essa caneta? Eu peguei ela porque é uma caneta muito barata, por ser ponta de pena. E essa marca ela... Ao longo dos anos eu vim sem querer acumulando aqui em casa. Nós viemos acumulando objetos dessa marca sem eu me dar conta de que era essa tal de MAPED. E eles primam por esse tipo de design um pouco diferente. Eles primam por esse tipo de design um pouco diferente mesmo. Tipo, a régua deles é diferente. Eles têm esse negócio aqui de essa tesoura com várias pontas. Então eles têm essa carona um pouco diferente. Ao invés de ser uma caneta tinteiro tradicional de velho, né? Ela tem essa carinha aqui. Acho que no Brasil veio a verde e essa roxa cor de rosa aqui. Que eu vou testar. Vamos lá, vou abrir a caneta. Essa caneta é feita na China e importada para o Brasil. Mas a MAPED existe no mundo inteiro. Ela tem escritório na América Latina, no México... Sei lá, do México à Argentina tem o MAPED. É uma empresa... Tipo assim, eu nunca tinha me dado conta da existência dela, mas agora que eu sei que ela existe, eu não vou conseguir não ver mais produtos da MAPED. Caneta, tampa... Acerto isso. Ah, ok. E não prende atrás. Ela não tem como pôr atrás. Vem com dois cartuchos... Azuis. Padrão internacional pequeno. E vem com essa... Bolsinha. Paga você guardar a sua canetinha. Assim, super fácil. Fecha também? Não, não fecha. Só... Bolsinha rosa choque. Eu acho que ela é mais bonita do que a verde. Talvez você prefira a verde. Ok. De acordo com o manual, ela tem um sistema de recarregamento por... Acho que aqui tem uma seta. Assim. Então, eu colocaria um cartucho aqui. Ela clica e já prende ao mesmo tempo. Eu não tenho que fazer força. Ah, vem mais um. Um cartucho. Tem mais um aqui. Estou descobrindo que ela faz vários cliques. Você tem que clicar ela para fazer as coisas. Ela tem um terceiro cartucho que vem escondido aqui. Então, eu posso guardar um cartucho de reserva. Isso é legal. Geralmente, caneta de tinteiro permite que você... Nessa crown, por exemplo, aqui. Eu posso... Está com conversor. Mas eu posso meter um cartucho aqui. Colocar um segundo cartucho aqui ao contrário. e fechar a caneta e carregar com a reserva. Eu não vou apertar esse cartucho aqui porque eu não sei a origem desta tinta. É azul. Mas, geralmente, essas tintas azul genérica que você não sabe de onde vem para onde vai elas geralmente não são boas. Eu vou testar esta tinta ocasionalmente. Talvez até naquela crown porque vai ser mais fácil de tirar. Porque eu imagino que eu não consiga tirar o cartucho daqui a não ser que ele acabe. Tem um lance aqui. Eu abro e o cartucho espirra para fora. Vamos testar isso. Eu tenho um cartucho vazio aqui. Também para um padrão internacional pequeno que eu limpei. Vamos ver. É só. Coloco o cartucho e clique. Pronto. E aí escreve. Como é o que acontece se eu tento abrir com o cartucho dentro? Ele sai. Ele se desconectou. Então ia fazer uma meleca isso aqui se eu tentasse abrir com o cartucho. O que é uma desvantagem desta caneta você não vai saber que a tinta acabou até ela estar acabando mesmo. Está no finalzinho. Mas é por isso que eu estou com este cartucho aqui porque eu vou testar não com o azul genérico desta caneta porque se não for bonito provavelmente não é. Eu quero ter a possibilidade de tirar ele da caneta. Eu vou testar com essa tinta vermelha da Lamy. Eu já tenho ela aqui numa seringa tem um pouco mais de meio milímetro que geralmente é o que cabe neste cartucho. Vamos ver como esta caneta escreve. Vai sair injetando aqui de baixo para não fazer muita meleca. Devagar devagar pronto. Enchi quase que tudo. Ups. para lá. Agora eu vou colocar o cartucho aqui com cuidado para não espirrar para tudo que é lado. Mas ela entra. Ele desliza sozinho. Pronto. Vou testar agora com uma caderneta de apontamentos da espiral. É um papel branco fininho. Eu acho que ele é menos do que 70 gramas por metro quadrado. Mas enfim. se você não quiser escrever os dois lados eu escrevi desse lado aqui não sei se dá para ver na cúmula de cima mas aparece bastante do outro lado apesar de que não vazou para essa folha então é um bom papel apesar de não ser feito para a caneta de tinteiro. Então essa aqui é uma vamos escrever imediatamente obviamente não. Vamos caneta. vou ter que ir lá na janela e dar uma chacoalhada. Agora eu acho que saiu um pouco de tinta. Sim. Então esta é uma estou escrevendo. Maped Reload Premium parece ser ponta fina. Ela parece ser fina. Tem um pouco de flexibilidade. Legal. Estou muito surpreso. Eu não esperava com uma caneta dessa que está escrito na ponta. Está escrito uma pad iridium. Então eu vou fazer um vídeo sobre essa história do iridium. Ou um texto num blog. Acho que é mais fácil. até eu acho isso enfadonho demais para fazer um vídeo. Escreve relativamente ela não agarra muito no papel. Não é assim puxa que maravilha que caneta macia. Mas é mais do que eu esperava. Não sei se é porque eu vim com expectativa super baixa. O fluxo dela é bom. Não está morrendo. Ela escreve bem molhado. não a ponto da tinta não secar. A tinta até que seca bem rápido. Nossa, estou muito surpreso com a qualidade dessa caneta. Caramba! olha, eu posso escrever super rápido e não interrompe o fluxo. Vou testar ela agora com vamos ver se é fina mesmo. Acho que a ponta é fina. estou aqui, eu tenho essa aqui é uma lame com ponta fina alemã. Então as pontas são provavelmente essa ponta aqui foi feita na China. Porque a caneta aqui atrás aqui atrás fala que a caneta foi feita na China. Então a ponta provavelmente foi feita na China. Aço inoxidável como essa aqui. A ponta é pintar de preto, mas é aço também. Olha, ela chega a ser um fio de cabelo mais fina do que a ponta fina da acho que até olha, eu diria que essa aqui eu não tenho uma ponta extra fina da lame, mas eu diria que é mais fina, chegaria a ser uma ponta extra fina, não é uma ponta extra fina japonesa, os japoneses tendem a fazer pontas extra finas realmente muito, assim, microscopicamente fina. ó, vou fazer uma série de riscos aqui, uma lame alta fina e agora com essa mapede. É um pouco mais fina, tem um pouco de flexibilidade, não sei se dá pra ver na câmera, mas a hora que eu subo, porque eu sou canhoto, então eu seguro ao contrário, ao contrário, ela sobe um pouco mais grosso, desce um pouco mais fino, sobe um pouco mais grosso, desce um pouco mais fino. Ela tem umas partes, não sei o que chama isso, aprofundado, uma parte aqui dos lados e uma aqui atrás, que é pra você segurar a caneta assim, então encaixa o dedo aqui direitinho aqui e dois dedos assim. Se você escreve pertinho assim, eu geralmente não escrevo tão perto da ponta, eu escrevo bem mais pra trás, mas tá aqui se você precisar. E é de porracha também, então não dói o dedo, não cansa o dedo. Estou muito surpreso, estou muito surpreso essa caneta, provavelmente vou deixar o vermelho nela, acho que combina, ela é meio cor-de-rosa, não sei se dá pra ver, ela tem uns detalhes roxos escrito MAPED Reloaded cor-de-rosa, por sinal, eu tô falando MAPED o tempo todo, seria natural eu dizer, eu sou um cara erudito como eu sou, normalmente ia dizer MAPED, mas essa caneta é francesa e MAPED é uma sigla, que quer dizer Manufacture d'articles de précision e de dessin Manufacture d'articles de précision e de dessin Muito surpreso, uma coisa de R$29 e a limitação nem é tão grande assim, eu vou tentar abrir depois no banheiro e ver se não faz muita meleca na hora de tentar abrir, porque o cartucho é ajetado, né, aquela que se espirre tinha tudo quanto é lado e você pode carregar um cartucho extra aqui, mais tarde eu vou colocar esses cartuchos azuis à prova pra ver se o azul é bonito, como eu falei, eu duvido muito, mas enfim, veredito, se você tá interessado em caneta de tinteiro, talvez por causa dessa série de vídeos ou porque você já viu falar e foi assim, achou que a caneta de tinteiro é uma coisa associada a gente velha, advogados velhos e carecas, essa é uma caneta bonitinha, ela é muito leve, deixa eu ver o peso dela, 17, 16, 17 gramas carregada, o que é ridículo comparado com essa Lame All Star, que é 23, 22 gramas carregada também, que é de alumínio, então essa é a Maped Reload Premium, estou positivamente surpreso com ela, eu recomendo se você quer experimentar o que é escrever com uma caneta de tinteiro, especialmente uma que a ponta é um pouquinho flexível, isso geralmente você tem que pagar mais para ter uma ponta dessa, tem suas desvantagens, a tampa não entra atrás da caneta, de jeito nenhum, você tem que guardar essa ponta ou segurar ela na mão, correndo o risco de perder, ou você pode colocar no saquinho também, você pode colocar a ponta dentro do saquinho roxo, e você não tem como ver se a carga, se a tinta está acabando até ela acabar na sua mão, mas se você não tem problema usar cartuchos padrão internacional desses seladinhos assim, você acha, em qualquer papelaria, você pode carregar um cartucho, sempre pode carregar um cartucho sobre essa lente atrás dela, o que minimiza muito o problema da carga acabar sem você ver, você está sempre com um segundo cartucho, perfeito. E esse foi o meu primeiro vídeo do Herói de Papel sobre canetas de tinteiro, da minha série limitada de vídeos sobre esse passatempo que ninguém tem. Bom, o primeiro foi muito positivo, fiquei muito surpreso com a qualidade dessa caneta, definitivamente vai fazer parte da minha coleção, não que minha coleção seja muito grande, mas enfim, eu tenho mais uma caneta agora que eu posso deixar cheia de carga vermelha, sem me preocupar, e não esquecer o que tem nela, essa cor dessa lama que não é da tinta vermelha não é lá muito vermelha, é mais com sei lá, um cor de rosa, choque, então é apropriado ficar na Maped Reload Premium cor de rosa. Eu gostaria de saber de você que está assistindo isso aí nos comentários deste vídeo, se você já teve experiência com caneta de tinteiro e se ela foi positiva ou negativa. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo